Olá minha gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Vitor Casimiro Sucupira, bem-vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar que a Sato Company vai distribuir o novo filme de animação para o computador de Lupin III. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. A distribuidora Sato Company anunciou em seu painel na CCXP 2019 que o filme Lupin The Third The First, o primeiro filme 3D em CG da franquia Lupin III, será lançado futuramente nos cinemas do Brasil. Lupin The Third The First tem direção de Takashi Yamazaki, responsável pelo longa Stand By Me, Doremon e o vidouro Dragon Quest Your Story. Ele também assina o roteiro do filme, onde uma nova personagem chamada Letícia acompanha Lupin na missão de roubar o Diário de Braxton, algo que nem os antepassados do maior ladrão do mundo conseguiram. No Japão, Lupin The Third The First estreou no dia 6 de dezembro de 2019. Criado em 1967 pelo artista Moken Punch, Lupin III nasceu como história em quadrinhos na revista japonesa Weekly Manga Action, chegando ao fim em 1969, rendendo 14 volumes. Na história, Lupin é o maior ladrão do mundo, sendo neto do lendário Arsene Lupin. Anunciando seus crimes como sigilo, cartão de visitas, ele é acompanhado pelo exímio pistoleiro Shijen, o espadachim Uemon e a astuta sedutora Fujiko. O criador de Lupin III, o Moken Punch, infelizmente ele faleceu a 11 de abril de 2019. Mas o site oficial do filme colocou online uma mensagem em outubro de 2018, na qual ele expressou a empolgação ao imaginar como esta nova visão do seu personagem ficaria. Depois de alguns projetos cancelados, ganhou a primeira série animada em 1971, com 23 episódios animados pelo estúdio TMS Entertainment. Em 1977, uma nova série iria mais longe. Alcançando a marca de 155 episódios, o personagem tornou-se um marco na indústria de animes, trazendo temáticas adultas em um cenário que era dominado por robôs gigantes para crianças na TV. Entre várias sequências e filmes, chegou a ser tocado pelas mãos de Hayao Miyazaki, antes do renomado diretor brilhar com o seu estúdio Ghibli. Isso aconteceu em O Castelo de Cagliostro, de 1979, um ponto importante na carreira do cineasta e também na Dilopan. No Brasil, o anime original chegou a ser exibido dublado pelo extinto canal Locomotion, sob o título de Cliffhanger. No fim de 1980, o filme O Ouro da Babilônia, de 1985, foi lançado em VHS pela WR Filmes. Os filmes O Castelo de Cagliostro e O Segredo de Mamo foram lançados em DVD pela Focus Filmes. Distribuídos anteriormente em plataformas de on-demand, é possível encontrar também em plataformas de aluguel digital o longa Lupin III vs. Detetive Conan, de 2013, que uniu O Maior Ladrão com a série do Detetive Conan. Por fim, a temporada mais recente no Panther Part 5 de 2018 foi exibida, com legendas em português, pela Crunchyroll. E gente, e é só isso! Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações contra ver vídeo novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos. E gente, obrigado por achar esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau!